A audiência pública aqui na Câmara de Filiadores da Cidade de Alagoinhas para debater a lei Paulo Gustavo, né? Uma nova lei que o governo federal criou para incentivar a cultura do nosso Brasil. E aqui na Cidade de Alagoinhas, com essa audiência, marcou presença a Secretaria de Cultura e também vários artistas para debater, para perguntar como adquirir essa verba que vai fazer uma grande diferença na nossa cultura. José Ribeiro, fala pra gente o debate aqui, essa lei tão importante pro nosso Brasil. Na minha opinião, é o que nós artistas estamos precisando, de uma secretaria competente como essa, na minha opinião. E a atitude de Jússi, né? A Jússi, né? Poxa, ela realmente lacrou, certo? Maravilhosa. E a lei Paulo Gustavo, a gente precisa desses recursos, vai dar certo, deixa eu chegar pra concluir os últimos detalhes e tá tudo certo, tá tudo bonito. É, primeiro eu quero parabenizar a nossa colega vereadora Jússi, né? Porque ela fez essa audiência pública. E aí hoje, com a presença da C7, a professora Iracigama e a Erivaldo e também o representante do governo do estado. Eu fico muito feliz de ver essa lei sendo aprovada, né? E quem vai ganhar com isso são as pessoas que fazem o evento, é quadrilha, é cavalgada, é capoeira, é cavombré. E eu acredito que nesse quase um milhão e meio vai poder atender toda essa demanda cultural da nossa cidade de Alagoinha. Um abraço pro meu amigo Messi e outra coisa, eu sou seu fã, viu? Muito importante, pra esclarecimento, né? A gente que vive da música, que vive da arte, ter a galera se preocupando com o nosso segmento é muito importante. E dar mais gás pra gente continuar, né? Porque a gente sabe que é difícil. E com esse momento, assim, essa participação que teve do público é muito importante. Extremamente importante, uma vez que isso mexe com toda a população do município. Não só a classe artística, mas toda a população do município. Principalmente importante. Tá de parabéns à vereadora pela audiência pública que ela convocou e pelo número de pessoas que conseguimos ter aqui hoje. Isso é muito importante, muito importante. A importância da lei, Paulo Gustavo, é principalmente com o objetivo de incentivar os artistas da nossa cidade, todo mundo que faz a cultura acontecer no nosso município. Estamos diante de uma cidade que a Secretaria de Cultura tem um orçamento muito ínfimo. Então, é uma forma de fomentar aquilo que muitas vezes o poder público municipal não cumpre, né? De sua obrigatoriedade e de priorização no pensamento do orçamento financeiro aqui da nossa cidade. Então, essa é uma boa oportunidade pra gente conseguir fomentar a cultura e garantir que todos esses artistas também tenham o seu trabalho valorizado no município. Fundamental. É fundamental porque todo o processo democrático ele precisa arrecadar, entender qual é a participação do público. Por mais que a gente tenha boas intenções, poucas cabeças decidindo coisas talvez não abarque a pluralidade. Então, quando a vereadora Ju se chama a comunidade pra essa audiência pública, é também uma forma de potencializar o que a sociedade tem pra colocar. E eu acho que quando a gente começa tão bem, tão amplamente, tão plural esse movimento, com certeza a aplicação dessa lei aqui vai ser um sucesso e vai deixar de legado pra cidade e pro município e pro território um largo projeto artístico que vai se desdobrar ao longo do tempo. O debate é fundamental pro sucesso da execução da lei. Porque a gente precisa ouvir o povo, ouvir o clamor popular, quais são as demandas, as dores, pra que aí o poder público possa construir instrumentos que vá atingir essa finalidade. Sérgio, movimentos como esse são extremamente felizes, extremamente necessários pra uma boa construção democrática dos instrumentos e pra que esse instrumento tão importante que a lei Paulo Gustavo possa chegar pra realmente quem precisa, construir bons indicadores e fazer com que a cultura se torne mais forte, mais firme e seja o que ela realmente é um sustentáculo pra civilidade e principalmente valorizada pra que possa ter cada vez mais recursos e transformar mais vidas. E mudando aqui de chave, o governo Jerônimo chegou chegando com o carnaval que foi aquele carnaval dos séculos e agora também fazendo investimento e apoiando os artistas do nosso estado pro São João. Sim, sim. Muito trabalho, muita luta, trabalho dia outurno. A gente tem reunião 8 da manhã de domingo. A gente não para porque a gente quer realmente construir uma cultura forte, um estado que possa ser o braço amigo da classe cultural que sofreu tanto com a pandemia, sofreu tanto nos últimos anos, sofreu com a criminalização da cultura, mas agora tá respirando áreas de esperança de novos tempos. Aqui no meu lado é o Erivaldo, que representa aqui a Secretaria de Cultura do município, Erivaldo que tá super empolgado porque vai vir essa verba depois de tanto tempo sofrendo aí porque aí precisa apoiar a cultura do nosso município. E vocês aqui da Secretaria, junto com o Iracigamas, vêm participar do debate, como os nossos artistas podem ter acesso a esse grande benefício que vai chegar e, querendo ou não, os nossos artistas merecem esse apoio, né? Com certeza, né? A gente sabe que a gente passou por um período difícil aí que foi a pandemia. Tivemos o Dirblanc 1, que já veio e assim ajudou um pouco. E a Paulo Gustavo chega agora então para consolidar essa ajuda. A gente vai ter também a Dirblanc 2. E estamos fazendo nesse primeiro momento que é uma escuta, escutar quem vai ser beneficiado, de que forma eles querem que esse recurso chegue e quais os segmentos da cultura que a gente vai focar com esse recurso. A intenção do município é focar todos os segmentos. Não a gente pretende que nenhum segmento fique de fora. Agora um ponto importante que a gente participando aqui do debate, que eu queria colocar aqui, até as pessoas que são cantores góspians, né? Que são bandas góspians, também podem participar do edital, não é isso? Sim, sim. O princípio é ser da cultura, né? E aí algumas pessoas têm que pensar, produto audiovisual, por exemplo. Produto audiovisual que seja ligado à cultura. E a cultura góspio está cada vez mais forte entre a gente. Então é um segmento que pode ser beneficiado também. É isso aí. Aqui do meu lado a vereadora Jússi, que fez tudo isso acontecer, convocando essa audiência pública para debater aqui, para debater, né? Melhor dizendo, a lei Paulo Gustavo. Essa lei que já foi aprovada pelo presidente da República, Lula, que vai ser um investimento de mais de 3 bilhões de reais no nosso país. E aqui a Lagoinha tem muitos artistas. Aqui tem um celeiro de artista e Jússi já convocou essa audiência. Para quê? Para fazer um debate, para essa verba chegar e realmente ser bem direcionada aqui para o nosso público, né Jússi? Sim, essa audiência é muito importante, porque é uma primeira escuta, uma escuta popular para ouvir as pessoas, ouvir a classe artística. E aí ficamos muito felizes, porque você viu, extremamente representativa, várias expressões culturais estiveram aqui presentes, também falando de suas dúvidas. Vamos continuar discutindo, fica muito claro aí a necessidade de formação, de apoio real para que a classe consiga se organizar enquanto classe trabalhadora. Precisa sim do braço do Estado atuando, e aí eu digo Estado de Direito, o município precisa estar atuando, informação, ajuda mesmo para que as pessoas sejam coletivamente, individualmente, se organizem para que o trabalho que elas realizam, que faz parte do que nós chamamos de economia criativa, de fato seja o suficiente para que elas possam sobreviver com dignidade daquilo que é fruto do seu trabalho, assim como outras categorias de trabalhadores. Agora, algo muito importante que foi debatido aqui nessa audiência pública, que tem muitos artistas na nossa cidade, mas não sabem como fazer projetos. E você indicou ali, orientou assim, fazer um mutirão para ensinar essas pessoas, esses artistas, como fazer um projeto para poder ter direito a esses benefícios. E nós fazemos, inclusive, Messe, faremos em parceria com a Secretaria Municipal e Estadual, oficinas do que colocamos ali, de processos criativos, de elaboração de projetos, captação via edital, porque tem muitas possibilidades, não é somente a Paulo Gustavo, a única lei de fomento, mas tem várias outras possibilidades, que às vezes as pessoas não acessam porque não sabem como fazer. Então ensinar como fazer é importante. Eu discordo daquilo de ficar na Secretaria apenas alguém fazendo pela classe. Precisa ensinar, instruir, qualificar, porque isso de fato é emancipar e garantir que cada um possa não apenas captar recursos da lei Paulo Gustavo, mas qualquer outra lei de fomento ou qualquer outra edital. Obrigado, Júlio. Disponha, querido, sempre a boa. É isso aí, com a imagem de Rafael Carlos Messe, aqui direto da Câmara de Vereadores, acompanhando essa audiência pública tão importante voltada aqui para a nossa cultura. Obrigado.